Quê? Eu achei que a Ashe era do meu time! Eu achei que a Ashe era do meu time! Ah, NA PORRA! Apaga aí, apaga aí! Ninguém viu não, ninguém viu não, ninguém viu não, ninguém viu não! Caralho, vira o que lagou aqui, mano, a internet, velho! PORRA! Lagou a internet, cara! Enni, aí que tem a internet!